Olá para você que acompanha essa programação especial da TV Câmara Bauru, hoje mais especial do que nunca, porque nós estamos recebendo Carlos Jorge Barros Monteiro, o idealizador do projeto da TV Câmara Bauru há 25 anos atrás. Carlos, que é jornalista, mestre em comunicação social, doutor em comunicação social e hoje professor efetivo da Universidade Federal do Amazonas. Carlos, é uma honra receber você aqui para esse bate-papo, dizer que é uma satisfação te cumprimentar em nome de toda a equipe da TV Câmara. Queria que você dissesse para mim, primeiramente, você que é de Caxias, no Maranhão, o que que o Carlos Barros Monteiro, de Caxias, no Maranhão, vem fazer em Bauru? Olá, Marcelo, olá para todos os colegas da TV Câmara, todos os que nos acompanham na cidade de Bauru. Tenho muita saudade de Bauru, meu filho nasceu em Bauru, meu filho é bauruense, o Gabriel. Vamos lá, como você falou, eu nasci em Caxias, no Maranhão, só título de referência, eu sempre costumo falar isso para os colegas, Caxias, no Maranhão, é aquela cidade onde houve a guerra da balaiada, aquela coisa toda histórica que a gente estava buscando, independência de Portugal, uma referência histórica. Eu trabalhava numa emissora de televisão próximo de Caxias, que já era num outro estado, na capital do Piauí, em Teresina, e aí a TV me mandou para fazer um treinamento em São Paulo, na antiga TV Manchete. Eu trabalhava lá na TV Antena 10, que era uma afiliada da TV Manchete. Depois que eu fiz esse treinamento lá em São Paulo, na TV Manchete, quando a sede da TV Manchete tinha sido transferida para São Paulo, no bairro do Limão, eu fui visitar o meu irmão que estudava em Bauru, fazia Unesp, fazia psicologia na Unesp e fez direito na IT. Quando eu fui visitá-lo, por uma coincidência nós encontramos na Unesp uma colega, a Márcia, que é jornalista, que estava começando a trabalhar na TV em Bauru, na antiga TV São Paulo Centro. E numa conversa entre duas pessoas ali da área de televisão, ela me convidou para conhecer a TV, fui conhecer e conversando com os amigos lá da TV, eu estava só fazendo uma visita. Normalmente, um dos diretores da TV na época disse que estava precisando de uma pessoa na minha função, com o meu perfil. Para mim foi um susto, assim, em algum momento, que eu tinha sido fazer apenas uma visita, mas eu fiz uma leitura rápida da possibilidade de trabalhar em Bauru por conta de evolução profissional. A gente tem que considerar que nós estávamos aí lá no início dos anos 90, né? Então, em termos de evolução profissional, isso seria uma situação bem grandiosa. Eu falei, ah, eu venho, né? Depois eu tento transferir meu curso para a Unesp e depois eu volto para a minha região para voltar a trabalhar. E aí nunca mais voltei. Quando eu cheguei em Bauru, pedi o processo de... pedi demissão, desligamento da emissora lá em Teresina, fui contratado na antiga TV São Paulo Centro, hoje a emissora aqui retransmite em Bauru a Rede Record. E aí eu ingressei na Unesp, né? Eu já fazia jornalismo lá em Teresina, na Federal, na Universidade Federal em Teresina. Eu ingressei na Unesp, em Bauru, concluí o curso de jornalismo e acabei ficando, né? Em Bauru. E aí, enfim, muitos laços de amizades, trabalho, possibilidades profissionais bem interessantes e acabei ficando em Bauru. E sou muito, muito feliz por ter conhecido Bauru, ter morado em Bauru 10 anos. Meu filho nasceu em Bauru. Eu sou muito grato a Bauru. Ô, Carlos, e como é que você vem parar na Câmara Municipal de Bauru ali em 1996? 1996. Foi o ano que eu concluí o meu curso de jornalismo na Unesp. Eu concluí em dezembro de 1996, já estava me preparando para evoluir para o mestrado, para outras possibilidades profissionais. Nesse momento eu continuava trabalhando na TV São Paulo Centro, uma equipe muito nova, muitas pessoas com cabeças muito boas, muito aprendizado. E aí houve abertura de concurso público na Câmara Municipal para se trabalhar no Departamento de Comunicação, Departamento de Registro, né? Naquele tempo se faziam as gravações em vídeo e áudio, abriram um concurso, eram duas vagas. Isso era junho de 1996. Eu prestei o concurso, mas muito decidido, ah, eu vou, faço concurso, concluo minha faculdade. Se eu conseguir um mestrado em São Paulo, eu fico mais um tempo aqui. Se não, depois eu volto para ficar mais próximo da minha família. Eu prestei o concurso, como eu disse, eram duas vagas. Eu fui aprovado. E, coincidentemente, naquele momento, tinha sido publicada a normativa de, que é a lei 8977, que tratava das TVs por assinaturas e dentro desse pacote de TV por assinatura tinha os canais legislativos. Como eu sempre gostei muito da área de legislação e comunicação, eu tive acesso a essa lei. Repito, nós estávamos no 96, a internet tinha acabado de chegar no Brasil, em abril de 95, as informações ainda eram meio escassas, não se tinha e-mail ainda, não se tinha nada, as informações eram mesmo por leitura de jornal, por telefone, essa coisa toda. E aí, conversando com um amigo de Brasília, que trabalha no Senado, o Antônio Carlos, ele me falou dessa normativa. Ele falou, olha, Carlos, você que trabalha com televisão, tem essa normativa aqui, é interessante, você está aí na Câmara Municipal de Bauru, ou Bauru pode ter um canal de TV. E aí eu prestei o concurso, depois que eu prestei o concurso, eu fiz a leitura de que seria interessante oferecer essa possibilidade para Bauru. E aí eu fiz. Então, eu prestei o concurso, depois que prestei o concurso, eu começamos a trabalhar no projeto da TV Câmara, lá em 96. E como é que foi, vamos falar aqui do bastidor desse processo, apresentar para o presidente da Câmara à época, o então presidente Luiz Carlos Valle, apresentar um projeto que possibilitaria a Câmara Municipal de Bauru, o Legislativo Bauruense, ter um canal de televisão? Nós já estávamos trabalhando, fui aprovado no concurso, eu e um outro colega, o Maurício. Naquele momento, nós sentamos, reorganizamos algumas coisas no setor, nós já tínhamos outros dois, já tínhamos outro colega lá, que já estava trabalhando lá na TV, no serviço de registro audiovisual, que era o Miguel Filho. E aí eu apresentei para eles o documento, eles acharam muito interessante e nós começamos a discutir essas possibilidades. Eu fui ao presidente da Câmara, quando eu apresentei para ele o documento, ele tomou um susto e ele falou, não, porque ele, o Luiz Carlos Valle, ele já era uma pessoa que transitava na mídia. O fato dele ser pastor, ele tinha programas, participava de programas em rádio, inclusive na TV aí em Bauru, ele falou, Carlos, mas eu estou achando muito estranho, isso está muito fácil, esse documento, um documento oficial. Ele, imediatamente, ele chamou o consultor jurídico da Câmara, ele repassou o documento, pediu uma semana, depois o consultor nos chamou, nós fizemos uma reunião lá na sala da presidência e o consultor disse, não, presidente, é isso mesmo, essa normativa, ela é legítima, é viável, nós podemos ter um canal de televisão aqui na Câmara Municipal. Essa normativa federal é uma coisa muito nova, o Brasil ainda não sabe, muita gente não sabe e é possível. E aí, naquele momento, o presidente, com a nossa equipe, chamou outros colegas da área administrativa para que nós pensássemos como seria esse projeto da TV Câmara. É claro, trabalhar com televisão não é barato, não é tão simples assim. Naquela época, hoje, já melhorou bastante. E aí ele pediu que todos nós, na Câmara Municipal, nos envolvêssemos para que desse apoio, que a gente estudasse e visse a possibilidade de, ao menos, transmitir ao vivo as sessões da Câmara por vídeo. Como eu disse, nós não tínhamos sistema de internet ainda como se tem hoje, de transmissão em tempo real, aquela coisa toda. Deveria ser só pelo sistema de cabo. Na época, tinha uma operadora em Baulú, chamava Multicanal. Se não me engano, hoje é a operadora NET. E aí nós fomos estudar toda a viabilidade técnica e sempre tendo o apoio dos vereadores, dos servidores. Houve um envolvimento muito grande de todos para que a gente transmitíssemos, ao menos, as sessões da Câmara que aconteciam às segunda-feiras, no período da noite. Você falou desse esforço coletivo, nesse trabalho quase que hercúleo, porque é preciso deixar registrado aqui, Carlos, que a Câmara não tinha, à época, um engenheiro especialista em telecomunicações, não tinha um técnico especialista em televisão, quer dizer, uma coisa quase que inimaginável. Conta para mim, você disse aí que vocês tiveram apoio dos servidores e dos vereadores, mas o apoio era realmente da maioria dos vereadores? Porque me parece que não era bem assim, né? Não, não era. Porque era uma coisa muito nova, a gente até entendia. Para mim, a reação era bem normal, porque nós estávamos vivendo uma situação de convergência tecnológica inicial, uma questão de legislação. O país estava vivendo uma situação de chegada da internet, isso foi em 96, a internet já havia chegado no Brasil, como eu disse oficialmente, em abril de 95, muita coisa acontecendo. E aí, à época, eram 21 vereadores, e muitos vereadores ficaram desconfiados, olha, mas isso é muito caro, isso é muito complexo, eu não entendo isso. Só que as negociações foram muito intensas com os vereadores, porque a Câmara de Bauru, como é uma casa legislativa, exatamente tudo o que acontece na Câmara precisa passar pelo plenário, precisa ser discutido, precisa ser votado, é uma casa popular, é uma casa do povo, então as normativas precisam passar tudo por aí. Mas não foi uma negociação muito fácil. Até nós explicarmos o projeto para os vereadores e também para a imprensa, a imprensa ficou bastante arredia, a imprensa local naquele momento, bastante arredia, o nosso argumento era um só, de que a gente tornasse público as atividades do Poder Legislativo Municipal. A gente foi amenizando, mas isso foi um processo que demorou uns bons meses. Para facilitar, o que nós tivemos a nosso favor naquele momento é que como em Bauru já tinha operadora de TV por assinatura local, era só no cabo, a multicanal, a multicanal começou a transmitir a TV Senado de Brasília. E aí eu falei, olha, a lei está atrelada aqui, está vendo a TV Senado? Ela transmite para o Brasil inteiro, nós vamos ter a TV Câmara que vai transmitir só para Bauru. E aí eu passei a explicar, eu fui no gabinete de todos os vereadores, conversando com os vereadores, explicando. E foi um processo muito lento. O presidente Luiz Carlos Valle, ele precisou dar muitas explicações no plenário, na imprensa local, mas isso é muito natural para um ambiente de uma casa pública e quando se trabalha numa situação de investimento. Como você mesmo observou, nós não tínhamos profissionais técnicos qualificados naquela época. Nós éramos quatro servidores do laboratório, do setor de registro. Nós trabalhávamos três pessoas na área de gravação de áudio e vídeo e um fotógrafo. Então eram quatro pessoas para dar todo o apoio de comunicação e um quinto colega que era um jornalista comissionado. Cinco pessoas para dar todo o apoio para os 21 vereadores e para atender todo mundo. Então todo mundo se envolveu e com isso, depois de a gente esclarecer o processo passar, ser discutido muito no plenário, o processo chegou a ser retirado de pauta mais de uma vez. Depois de tudo isso e tudo ter sido entendido, mas com muita desconfiança, e eu entendo o momento da época, aí a presidência resolveu abrir o concurso público para trazer a equipe para montar a TV Câmara. Nós abrimos para algumas vagas lá, para que a gente começássemos de fato a fazer as transmissões. E aí o processo foi evoluindo gradativamente. Superado então esse primeiro obstáculo, que era a resistência por parte de alguns vereadores, da própria imprensa local, o concurso foi realizado, foi um sucesso. O primeiro profissional que chega para fazer parte da equipe é o técnico, estrategicamente, para poder montar essa estrutura. Essa estrutura é montada no começo de 1998, e aí as transmissões das sessões começam e vai chegando o resto da equipe. E aí nós temos um divisor de água na história do Legislativo de Bauru e do Legislativo no país, que é o início das transmissões das sessões plenárias por parte de uma emissora legislativa natural da casa. Qual foi, na sua opinião, Carlos, o maior impacto disso para o telespectador e para a população? Olha, foi superado toda essa... Você observou bem, nós começamos esse processo em 96, e aí você fala que, observou aí, dentro do referencial cronológico, em 98 só, a gente evolui oficialmente para se ter o canal instalado com todos os processos legais, oficiais, efetivados. Superada essa fase, nós passamos a ter bastante cuidado em transmitir, em seguir a legislação ao pé da letra. A primeira determinação da normativa 8977, que dizia o seguinte, todas as sessões, todas as sessões da Câmara, prioritariamente, deveriam ser transmitidas de forma ao vivo. Isso facilitou muito a nossa aceitação na sociedade, na comunidade, de maneira geral, porque tudo o que acontecia, os debates muito acalorados na Câmara Municipal, a gente não pode esquecer que naquele momento histórico de Bauru estava passando por uma questão muito desafiadora para a cidade, que era um processo de afastamento, depois de cassação, de um prefeito à época, que era o Antônio Iso Filho. E aí também tinha as situações de discussões normais, semanais, na Câmara Municipal. Tudo isso passou a ser transmitido ao vivo, sem cortes, e naquele momento nós passamos a ter uma aceitação, uma credibilidade muito grande junto à sociedade, junto a toda a comunidade bauruense. com isso, a equipe já estruturada, toda a equipe que veio eram profissionais, são profissionais especialistas de TV, que vieram técnicos, editores, jornalistas, pessoas qualificadas, só uma observação, quem fez a organização do concurso à época foi a Unesp, a Unesp que nos ajudou na elaboração desse concurso, profissionais da área de comunicação, a professora Ana Silvia Médola. Eu participei da equipe, mas nós éramos conduzidos pela Unesp e pelo colega e o seu Irineu, que era consultor jurídico, um dos consultores jurídicos também. Então foi um processo muito transparente, muito dinâmico, e aí nós passamos a ter uma aceitação muito positiva na comunidade em função de transmitirmos tudo ao vivo, na íntegra, sem cortes, e muita gente pedia cópia das sessões da Câmara, vereadores, deputados, pessoas da Assembleia Legislativa em São Paulo, outros colegas em Brasília, até porque nós passamos a ser uma referência em canal legislativo municipal do interior, no interior de São Paulo, claro, obviamente no interior do Brasil. Nós passamos a receber muitos colegas de outras câmaras do Estado de São Paulo, de fora do Estado de São Paulo, para nos conhecer, para ver o processo de implantação. Então, toda a nossa equipe foi uma grande referência para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos colaborar com a criação de muitos canais legislativos, não só nas câmaras municipais, como também nas Assembleias Legislativas do Brasil. Nós tivemos uma relação muito próxima com esses colegas nesse momento em que passou-se a criar os canais legislativos nas câmaras, nas Assembleias Legislativas do Brasil inteiro. Carla, você cita na sua intervenção esse processo que Bauru vinha atravessando nesta época de implantação da TV Câmara. Reputo que tenha sido o batismo de sangue da TV Câmara Bauru, porque nós transmitimos todas as reuniões de comissão processante, a sessão de julgamento do ex-prefeito Antônio Isufilio durou três dias, com mais de dez horas de transmissão diária. E eu quero aqui fazer referência, nesse momento, ao seu livro, inclusive estou com ele aqui, ao seu livro, que trata sobre a TV Legislativa, e você traz vários aspectos dessa implantação, dessa novidade que estava sendo colocada, e você citou, inclusive, no seu livro, uma fala do ex-vereador Alê Caçador, que no momento quase de desespero para tentar provar a sua inocência, fala o número da conta e a senha do cartão. Estou dizendo isso, Carlão, porque esse impacto mudou a relação do Legislativo com a sociedade, é isso? Absolutamente, absolutamente. Muitas coisas, coincidentemente, no aspecto positivo, aconteceram e foram interessantes. Nós estávamos, a internet, aí nós já estamos numa referência em 98 para frente. Nós já tínhamos uma internet um pouco melhor, muitos sites, muitos blogs, Bauru já estava inserido nesse ambiente, os meios de comunicação já tinham tido uma evolução muito grande, uma integração muito grande. Em função disso, nós passamos a ser uma fonte importante, não só para os meios de comunicação, mas para as associações de bairros, as associações comunitárias. Nesse momento, a TV Câmara passou a ser um canal plenamente aceito e de fato contribuindo para a comunidade bauruense. O que passou a acontecer também, que eu gostaria de destacar muito, muitos eventos passaram a acontecer na Câmara, as associações comunitárias, as escolas, as faculdades, todos pediam o plenário da Câmara para fazer as reuniões, até porque tinha uma estrutura bem melhor, uma estrutura de som, de vídeo, e tinha TV. E aí, muitos desses eventos eram pedidos para serem feitos na Câmara para que a gente transmitíssemos depois essas reuniões para a comunidade, para a sociedade. Não era obrigado transmitir ao vivo, uma obrigação era só as sessões legislativas e as comissões internas da Câmara, mas muitos desses eventos a gente até aproveitava para transmitir ao vivo como uma maneira de difundir a informação para todos aí na cidade. Então, a Câmara passou de fato a ser bastante movimentada, o plenário da Câmara passou a ser bastante movimentado, muitas reuniões, muitas decisões, não só no aspecto político, mas também no aspecto da cidade, das associações. E você observou essa questão desse grande debate político que havia em relação ao prefeito da época, mas também aconteciam umas coisas naturais, as discussões naturais do plenário, que eram os projetos, os projetos que eram polêmicos, os projetos do dia a dia de uma casa legislativa, tudo isso sendo transmitido ao vivo intensamente e sem cortes, o plenário sempre cheio e muita gente, não só de Bauru, mas do estado de São Paulo e até de fora do estado de São Paulo pedindo cópias em vídeo de tudo que era discutido na Câmara para aprender, para tirar como ensinamento de tudo do que a Câmara Municipal de Bauru passou a ser uma referência não apenas no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Nesse momento, você observou o livro que você apresentou, eu coloquei o livro até com uma certa, o título do livro como uma certa provocação, mas num bom sentido, e você percebe que o título do livro não tem um ponto de interrogação, ele não pergunta para que serve a TV legislativa no Brasil e no mundo, mas é uma espécie de afirmação, eu estou dizendo, olha, a TV legislativa ela serve para, por isso o título é Para que serve a TV legislativa, é um cunho explicativo. O livro é fruto da minha dissertação de mestrado, eu fiz o meu mestrado na Universidade Metodista em São Paulo, viajava toda semana para fazer o mestrado lá, e aí eu apresentei como meu projeto de pesquisa a Câmara Municipal de Bauru, e com isso resultou na publicação desse livro, depois eu rodei o Brasil fazendo a divulgação e o lançamento, mas para mim era muito, é um grande orgulho, não é só de apresentar o livro, mas em si de dizer, olha, Bauru é a referência para o Brasil inteiro, aqui em Bauru nós temos, além da tradicional história da TV brasileira que passa por Bauru, passa pela TV Bauru, lá no final dos anos 50, início dos anos 60, a história da TV brasileira ela passa efetivamente por Bauru, mas também os canais legislativos públicos, eles também passaram, a história passa por Bauru, então esse foi o meu objetivo de fazer essa pesquisa do mestrado e de publicar o livro. Carlos, a gente olha para o legislativo hoje na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, e agora é impossível dissociar a imagem do legislativo ou tirar do legislativo a emissora legislativa, a TV Câmara, a TV Assembleia, a TV Senado, a TV Câmara Federal. Quem olha hoje não consegue imaginar que isso não existia 25 anos atrás. na sua opinião, o que você acha que mudou de 25 anos para cá? Essencialmente, eu vejo que o grande ganho, a grande referência é a democratização da informação. De 25 anos para cá, ou vamos considerar 25 anos para trás, o que se tinha de informação em relação ao poder legislativo, executivo e o judiciário, era o que a gente lê nos jornais, o que a gente ouvia nas rádios, de uma maneira muito restrita. Os grandes grupos de comunicação disponibilizavam as informações e a gente sabe disso, isso é público, isso é notório, não é segredo para ninguém. Você tem os filtros políticos dos grupos econômicos, esse processo é natural no mundo inteiro. Quando a gente passa a ter os canais públicos de comunicação, a TV, as TVs legislativas e posteriormente as rádios legislativas, a sociedade passou a conhecer de perto quem são os seus representantes nos três poderes, passou a entender a dinâmica. Hoje em dia, praticamente, todo mundo entende o que é Supremo Tribunal Federal. Antes, isso eram três letras desconhecidas para muita gente. O Supremo Tribunal Federal tem a sua TV Justiça, o Senado tem a TV Senado, a Câmara Federal tem a Câmara dos Deputados, a TV Câmara Federal, a Assembleia Legislativa São Paulo tem a TV Alespe. Então, hoje o Brasil e São Paulo têm um conhecimento cidadão, isso é comunicação, cidadã, de saber, entender a dinâmica dos três poderes no Brasil. Então, eu vejo que, historicamente, isso foi uma grande referência para que a sociedade brasileira passasse a entender como funcionam os três poderes. É claro, no âmbito federal, estadual e municipal com as suas nuances, com as suas perspectivas. Hoje, se você perguntar em Bauru, todo mundo, com certeza, vai saber quem são todos os vereadores, vai saber quem é o presidente da Câmara, quem são os presidentes das comissões, no Estado também, a TV Legislativa de São Paulo, Senado, Câmara, hoje todo mundo conhece. E isso, então, eu considero que a grande evolução foi a democratização da informação e esse envolvimento da comunidade no entendimento de todo o rito dentro do poder legislativo, estadual, municipal, federal, e também do poder executivo e do poder judiciário. Hoje, as pessoas conhecem, entendem como é que funciona essa máquina de funcionamento do Brasil. chegou no Brasil um pouco depois, mas isso já existia lá na década de 70, com o CPEC no Canadá, os canais legislativos, o CISP nos Estados Unidos nos anos 80, e lá isso já era bastante, já é bastante comum, então, o Brasil, inclusive, foi beber na fonte desses canais, principalmente do Canadá, dos Estados Unidos e também da França. os profissionais da TV Senado em Brasília, com os quais eu tive a oportunidade de conversar, de estar em Brasília no Senado e na Câmara dos Deputados mais de uma vez, eles foram beber na fonte e entender a dinâmica de conhecimento desses canais na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eu entendo que o grande referencial foi a democratização da informação nas três esferas do poder do Brasil. Carlos, agora eu quero te fazer uma pergunta de cunha absolutamente pessoal, porque você é idealizador do projeto, é um estudioso da matéria, é um homem de televisão acima de qualquer coisa, porque começou a carreira fazendo televisão, passou por quase todas as funções, é jornalista, o homem de televisão, o jornalista, Carlos Barros Monteiro, imaginou lá em 1998 que essa história seria deste tamanho? Olha, eu vou te falar com absoluta sinceridade mesmo, quando nós conversávamos e negociávamos com os vereadores, com o presidente da Câmara também, ele estava bancando aquele projeto, aquela ideia, sempre com a lei na mão, mas a gente sabe disso com uma preocupação muito grande, afinal de contas, ele era o presidente da Câmara naquele momento. Eu sempre tive certeza que nós iríamos crescer, que a TV Câmara de Bauru ia ser uma grande, é uma grande referência para o Brasil, por quê? Primeiro, em função da lei que foi muito bem elaborada, quando se tratava, não era uma lei só para os canais legislativos, era uma lei da TV por assinatura, os canais fechados no Brasil e contemplava o poder legislativo como contemplava também as universidades com os canais universitários, os canais comunitários e outros segmentos. Eu sempre tive certeza, porque a lei foi muito bem escrita, muito bem escrita, inclusive uma das pessoas que escreveu a lei foi a ex-deputada federal do Estado de São Paulo, Ayrma Passoni, uma profissional, uma pessoa conhecedora da discussão política brasileira, e ela era deputada federal à época, então ela contribuiu muito com essa lei, eu tive a oportunidade de entrevistá-la depois, pessoalmente, em São Paulo, para ela nos ajudar. Então, para mim, foi um processo que eu tinha certeza que Bauru ia crescer, o Estado de São Paulo ia crescer, tanto é que a TV Assembleia de São Paulo foi criada depois da TV Câmara de Bauru, inclusive nós, de certa forma, fomos uma referência para eles, mas para mim sempre foi muito tranquilo que nós iríamos evoluir, por conta do que eu disse, da lei muito bem escrita, das pessoas que participaram da formatação dessa normativa, mas também da referência que nós tínhamos nos canais legislativos do Canadá, dos Estados Unidos, da França e de vários outros países em menor escala. Claro, naquele momento, percebam, nós já tínhamos evoluído aí de 98, 99, a internet já tinha um acesso muito melhor, nós já tínhamos muito mais informações em relação ao que acontecia nos outros países e eu vi aquilo e ficava fascinado de que nós iríamos, com certeza, evoluir ao ponto de que eles evoluíram. E eu vejo que isso hoje é uma realidade no Brasil. Em relação ao processo de comunicação pública, tem uma observação a ser feita. Nós temos no Brasil, como nos Estados Unidos, as TVs legislativas e também nas casas que transmitem o ambiente do poder legislativo, executivo e judiciário, mas hoje nos Estados Unidos, que é um país, referência em termos de democracia mundial, tem uma diferença em relação ao Brasil. As discussões na Suprema Corte dos Estados Unidos, elas não são transmitidas como são transmitidas pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, pela TV Justiça. Muitas sessões da Suprema Corte nos Estados Unidos, elas são feitas em caráter reservado, eles não são transmitidos. a TV que transmite as discussões no Poder Judiciário norte-americano, eles não são tão abertos quanto se é no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, que é fruto dessa Lei 8.977. Então, assim, eu sempre acreditei muito, muito mesmo, né? Por onde eu ando no Brasil, sigo com as minhas pesquisas, na universidade, aqui, e onde eu participo dos congressos, eu sempre procuro levar a discussão dos canais legislativos como uma referência para o Brasil e mostrando a grande evolução que nós temos no Brasil e fazendo uma comparação com os outros países. Então, assim, nós evoluímos muito, mas eu sempre acreditei mesmo, embora muitos tivessem preocupações, desconfiança, isso é normal, isso é natural, mas como a gente estudava aquela normativa, pesquisava e visitava muitos canais legislativos pelo Brasil, eu sempre sabia que nós iríamos chegar à evolução que nós estamos hoje, integrado aí em todas as plataformas, praticamente. Carlos, a gente transitou pela história, você fez análises importantes sobre o papel do legislativo, o que aconteceu nesses 25 anos, falando especificamente da TV legislativa no Brasil, mas eu queria que você fizesse uma análise para o nosso telespectador de quais são os desafios para a TV legislativa no Brasil. Entender os canais legislativos, seja uma TV câmara, seja uma rádio ou os outros canais institucionais de conexão, de plataforma, o país já entende, o país já sabe isso e mais do que isso. A sociedade já incorporou, já conhece e sabe que esses canais são primordiais para o país. Então, isso já está resolvido, esse processo de comunicação. O que se precisa sempre ficar muito atento e isso é um cuidado muito grande que se tem que ter, é a questão da qualidade desse conteúdo que é distribuído para a sociedade. Os desafios são muito cuidado com informações que não sejam adequadas, que não sejam verdadeiras, então esse cuidado tem que ser vigilante constantemente. Se você vai para um grupo de comunicação privada e sai uma informação que é uma fake news ou uma informação truncada, o grupo de comunicação ou a empresa vai lá, pede desculpa e tal e às vezes até pune aquele profissional de comunicação e de certa forma segue a vida. Os canais legislativos, essa responsabilidade eu diria que ela é muito, ela é aumentada, muitas vezes, porque é um canal público, é uma casa legislativa, o que se discute aí na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional e são distribuídos por esses canais, a sociedade acredita piamente. Então, assim, são muitos desafios, mas o primeiro dele é manter essa credibilidade e também procurar sempre trabalhar com profissionais altamente qualificados. Felizmente, os canais legislativos, por serem públicos, eles trabalham com equipes que são profissionais concursados, passam por um crivo muito grande, é um desafio, é um afunilamento de muitas pessoas querendo trabalhar num órgão público e num órgão de comunicação público numa casa legislativa. Então, tem esse ponto favorável de se trabalhar com profissionais altamente qualificados e é um ambiente público. Outro desafio também que precisa ficar muito atento sempre, ao mesmo tempo em que o mundo inteiro passou a ter acesso às conexões de rede, com muitas informações em todos os dispositivos móveis e fixos, a comunicação hoje no mundo é muito ampliada em relação a 20, 25 anos atrás. Então, os canais legislativos, a TV Câmara, o cuidado que se tem que ter, além, claro, da TV, das outras plataformas em que ela está presente, é saber, até porque essas plataformas não quer dizer que você vai exibir 100% o mesmo conteúdo nesses canais, na TV, nas redes sociais, enfim, são situações que precisam, conteúdos, eles são trabalhados com a especificidade de cada um desses players. O cuidado, o cuidado constante é 24 horas, não se pode cochilar de se trabalhar com a qualidade dessa informação, o cuidado dessa informação. Então, eu vejo que o desafio é manter-se atento ao cuidado da qualidade dessa informação. Em relação a outros aspectos, como nós somos um país muito grande, quase 6 mil municípios, o estado de São Paulo é um estado altamente desenvolvido, suas 645 cidades têm acesso muito fácil às comunicações, mas isso não é muito comum no Brasil. Quando a gente pensa em quase 6 mil cidades que o Brasil tem, muita coisa ainda precisa evoluir. E aí, por outro lado, muitas informações chegam nesses lugares em que a comunicação ainda não é muito evoluída, algumas casas legislativas não têm seu canal local, como é previsto na lei, muita coisa que chega lá chega de maneira truncada. E aí, é nesse momento que entram as redes sociais das casas legislativas, das assembleias legislativas e do poder executivo federal e judiciário, enfim, a produzir e distribuir conteúdo pensando nessas regiões que a gente chama nesse Brasil profundo que em muitos lugares as informações ainda chegam de maneira enviesada, de maneira inadequada. Então, quando você tem, por exemplo, a TV Câmara, que tem canais como nas redes sociais, por exemplo, às vezes muitas pessoas têm acesso a esse conteúdo pelas redes sociais e não têm acesso, enfim, pelo canal aberto, pela TV por assinatura, até por questões mesmo de custo. Então, esse conteúdo tem que ser pensado não só para a realidade de uma cidade, de uma região desenvolvida, mas para aquelas pessoas que estão lá no Brasil profundo que têm que interpretar aquela informação de uma maneira adequada e não absorver uma fake news como uma verdade absoluta. Então, o desafio, eles são constantes e têm que ficar bastante vigilantes para que a gente não utilize esses canais de maneira inadequada. Não tem utilizado, eu tenho percebido que não são utilizados. E a gente tem uma observação muito interessante, quer ver, você dê uma olhada nos grandes players, vamos citar abertamente aqui, os canais privados comerciais brasileiros. Antes, eles mandavam uma equipe para o Senado, para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, enfim, até para a Câmara de Vereadores em Bauru. Hoje, não, hoje eles não mandam equipe, eles não fazem gasto mandar essa equipe, eles estão lá na emissora deles, comerciais, privadas, gravando a nossa programação, gravando a programação dos canais legislativos. Tanto é a credibilidade dos canais. E aí, eles usam esse material, a lei permite, um canal público, eles usam esse material até para credibilizar aquela informação. Olha, aconteceu isso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Bauru, da Assembleia Legislativa, do Senado, da Câmara dos Deputados, e aí eles colocam a reprodução da TV Câmara, da TV Assembleia, da TV Senado, como uma maneira de credibilizar aquela informação. Então, por isso, a vigilância constante, trabalhar com profissionais altamente qualificados, e entender que o Brasil é uma conquista do Brasil, é uma conquista da sociedade, acesso a esse tipo de informação e não descuidar nunca. Afinal de contas, quem paga a estrutura da comunicação pública no Brasil é a própria comunidade com seus impostos. Com certeza. Carlão, eu quero te agradecer demais por você ter participado dessa entrevista aqui, para a gente falar da história da TV Câmara Bauru, começou lá em 98 com o seu trabalho, agradecer a você em nome dos servidores aqui da TV Câmara, e dizer para você que você fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais. Marcelo, colegas da TV Câmara, nós temos muitos colegas novos aí na equipe, isso é muito bom, é um processo natural, vez ou outra, uma média de um ano, uma vez por ano, eu passo em Bauru, nós temos familiares em Bauru, e sempre que eu passo a Bauru, eu faço questão de fazer uma visita aos colegas da TV Câmara, à Rádio Câmara, aos amigos da comunicação aí de Bauru, aos grupos de comunicação, ao Unesp, a minha casa de formação, a Universidade Estadual Paulista, o Campo de Bauru, eu sempre estou revendo os amigos como uma maneira até de estudar e de aprender com eles o que está acontecendo no dia a dia para que a gente possa evoluir juntos. então eu sou muito muito grato ao Unesp, à Câmara Municipal de Bauru, à TV Câmara, na oportunidade de nós termos essa oportunidade de trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho, a TV Câmara foi elaborada com um processo de equipe, quando nós apresentamos a normativa, a lei 8.977 barra 9.5, que é de 6 de janeiro de 1995, eu apresentei a lei e por ser um profissional de comunicação, de televisão, eu me aprofundei nas pesquisas, no estudo, mas quem fez a TV Câmara não foi o Carlos, foi uma equipe, foi o Miguel, foi o Pedro Romualdo, foi o Marcelo, foi o Maurício, foi o outro colega que infelizmente não está mais conosco, o Adão Nereu, então foi uma equipe, uma equipe que trabalhou muito, muito, e aí depois vieram outros colegas, eu tive a oportunidade ainda de trabalhar com você, você foi, inclusive, foi uma das pessoas que ingressou na TV Câmara por meio do primeiro concurso público, o outro nosso colega, o Nelson Gonçalves, também, um outro amigo, o Alex, e muitos outros que vieram, então um processo muito sério, muito transparente, e que eu não tenho dúvida nenhuma, os impostos da sociedade que o Estado paga, está sendo muito bem pago para esses profissionais para levar essas informações, como eu disse, não apenas para Bauru, o fato da TV Câmara estar disponível nas plataformas digitais, de vez por outra eu acompanho o conteúdo, aqui eu estou no interior do Amazonas, eu acompanho as sessões, porque eu tenho o interesse de saber o que está acontecendo em Bauru, eu tenho o interesse de saber o que está acontecendo no país, em várias regiões do país, não só a título das minhas pesquisas, mas mesmo como uma pessoa que é muito grata a Bauru, muito grata ao Nesp e aos colegas dos quais nós aprendemos juntos, foi um trabalho de equipe. Então é isso, eu sempre atento, mas como digo sempre, trabalhando em equipe, aprendendo em equipe, trabalhando todos nós juntos. Muito bom, Carlão, foi uma satisfação poder te reencontrar depois de tanto tempo e poder conversar com você, quero te agradecer novamente pela participação, agradecer ao telespectador pela audiência e até a próxima. Um grande abraço a todos, um grande abraço a Bauru e estou sempre disponível. Um abraço.